Bom dia a todos mais uma vez. Vamos iniciar a divisão, a última jornada da primeira volta da Liga Portugal Péter Clique. Começamos pelo ministro Sérgio, depois passamos para o Pedro. Portanto, quem quiser começar, Rafael, ou seja, qualquer posto que está a ser. Olá, ministro, bom dia. Como até o André começou, esta será a última jornada da primeira volta e será com uma deslocação ao João Vicente. Sabemos que esta Liga é muito equilibrada e falamos muitas vezes de jogos com equipas com muita proximidade pontual. Neste caso, acaba para acontecer mesmo com o João Vicente, que é uma equipa um bocado de altos e baixos. Já teve muitos bons momentos na Liga, já teve outros momentos bons. Agora está ali com os lugares de descida mesmo muito em cima. Acreditem em um adversário mais nervoso por esse aspecto? O jogo será mais emotivo e não tão espetacular também por conta disso? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Antes de iniciar, queria dar aqui uma palavra ao Miguel e a todos os jornalistas do Jornal do Jogo e outros que integram outros órgãos de comunicação social. Nós, como um dos intervenientes no espetáculo desportivo, sempre estaremos solidários para com os outros intervenientes. Sejam eles os jogadores, os jornalistas, os adeptos, os dirigentes, seja quem for, nós sempre estaremos solidários com aquilo que está errado, com aquilo que falta fazer para que aconteça de forma correta, de forma honesta. E, nesse sentido, acho que temos que lutar sempre juntos, seja pela classe dos treinadores, dos jornalistas, dos jogadores, dos dirigentes, dos adeptos, da população em geral. Acho que a lógica do ser humano, acho que, por supõe, que a gente veja por este prisma. O prisma é que juntos a gente realmente consegue proporcionar espetáculos, juntos realmente nós podemos ser felizes, juntos nós podemos desenvolver coisas fantásticas ao longo da vida. E, neste momento, uma palavra muito forte para que se encontre uma solução, para que as pessoas consigam ser felizes no desempenho das suas profissões e para que a gente possa ter aqui, realmente, também esta colaboração, porque para nós também é muito importante a vossa presença. Em relação à pergunta, sim, nós já tivemos diferentes confrontos com esta lógica, contra adversários diretos, em casa, uns conseguimos os objetivos, outros acabamos por empatar, outros por perder. Naturalmente, a componente emocional e a componente estratégica da temporada, em relação aos objetivos, mexe connosco de forma inconsciente. Este é um dos aspectos que nós tentamos controlar, quer nós, enquanto treinadores, quer os jogadores. Eu acho que é nós não olharmos para a posição que estamos. Nós temos nem os pontos que temos, nem o que fizemos para trás. Olhámos para aquilo que nós conseguimos controlar no momento, no exato momento, e tentarmos fazer bem. E não pensar nisso, não pensar na tabela, no adversário, quantos pontos tem ou quando não tem. É algo que acaba por acontecer de forma inconsciente, mas o mais importante é nós chegarmos dentro do jogo, desfrutarmos do jogo, entrarmos com uma postura extremamente rigorosa, ambiciosa, solidária. E com esse espírito, nós podermos pôr em prática as nossas regras, com e sem bola, nos diferentes momentos, e esperar que no fim do jogo, realmente, a gente consiga o objetivo máximo que existe, que é os três pontos. Se não o conseguirmos, pelo menos que a gente consiga outros objetivos, que também estão inerentes, que são pontos, em primeiro lugar, um ponto, no mínimo, que a gente, se não conseguir conseguir conquistar pontos, pelo menos que tenha sido um grande jogo, que a gente tenha perdido esses pontos, mas de forma honesta, de forma... com uma enorme atitude, pelo menos seja com esses ingredientes. mas, é claro que nós queremos tudo, nós queremos ter uma prestação muito positiva, e ao mesmo tempo, sair de lá com os três pontos. Isso, primeiro, obrigado pelas palavras. Sobre o jogo da Amarim, em caso de vitória, o Estrela passa a chegar ao rei dos vítimas. É uma pontuação que perspectivava como boa no final de uma primeira volta. É acontecer? É isso, como eu disse anteriormente, inconscientemente nós temos essa lógica, e acho que é um exercício constante que nós temos que ter, o de viver a presente, não olhar aquilo que a gente não controla em absoluto, que é o facto de termos mais ou menos pontos, porque depois existem outros fatores que podem condicionar a conquista dos pontos. Nós temos que nos focar simplesmente nas nossas atitudes, naquilo que cada um controla, e tentar fazer o máximo e o melhor possível. Em relação à questão do objetivo da época, naturalmente que era muito positivo chegar, sentimos que nos faltam pontos, em relação a outros confrontos que já tivemos, poderíamos ter perfeitamente mais 8 ou 10 pontos, era algo que nós sentimos com toda a justiça, mas as circunstâncias também têm sido adversas em alguns aspectos, e terminar a primeira volta com 20 pontos seria algo muito positivo, se não acontecer, entraremos na segunda volta depois a lutar por mais e melhor em relação ao que aconteceu na primeira. a lutar por mais e melhor em relação ao Léo Javá, se vai estar no final deste jogo, e também sobre o Reiki e o Bucca, que já traíram, que primeiros sinais é que lhe deram? Sim, em relação ao Léo Javá, não vai estar, infelizmente, por questões clínicas que dizem respeito a ele, exclusivamente, e não estará disponível. Depois, em relação aos dois jogadores que chegaram, o Rodrigo e o Bucca, são jogadores que estão num processo de interiorização da nossa dinâmica, estão num processo de aprimorar as condições mínimas que se exige para que não haja risco, até em termos físicos, de poderem ceder, porque são os jogadores que vieram de outras realidades competitivas, de outros calendários, até, com outro tipo de periodização, outro tipo de calendarização, e nós, de uma forma responsável, iremos agir em conformidade no que diz respeito às cargas, e à possível utilização deles no timing que nós, em equipe, em conjunto também com o jogador, acharmos o mais lógico, no sentido de tirar o melhor desses jogadores, mas também de prevenir qualquer tipo de precalço que a gente não pretende que aconteça. Mallardort, Força! Iasso perguntar? Não, não, não! Ah então vou, por favor-te! Ministra, este jogo, depois de dois jogos aqui, aqui nos Néguimos, coloca na deslocação para o Estrela. Na temporada do Estrela, para a Liga, venceu apenas uma vez fora, no caso da Via, no total, em conjunto com oigg segmento, que curiosamente foi na semana a seguir, que significa também que o Estrela não vence fora desde outubro. olha para este jogo e para esse aspecto como uma preocupação ou como uma oportunidade uma vez que poderá também juntar mais a vitória não, sempre, sempre como uma oportunidade acho que isso acredito que tem que ser uma lógica uma forma de estar na vida cada segundo que nós temos a vida é uma oportunidade para algo desde que a gente veja de forma positiva cada segundo, cada minuto, cada dia, cada jogo cada semana, cada mês, cada ano por isso nós ganhamos um jogo um jogo fora, perdemos dois pontos em Portimão e em Chaves depois de termos o pássaro na mão tivemos a ganhar em Alvalade, infelizmente, tivemos circunstâncias, lesões, um ao intervalo, outra depois, sofremos o gol de um empate e a revir a volta também em situações pouco peculiares e é isto e mesmo para a taça em Vizela foram as circunstâncias que foram, então não é o ganharmos ou perdermos, é a forma com que as coisas acontecem que nos convencem ou podem nos desmotivar felizmente as circunstâncias aqui com este grupo de trabalho com estes adeptos com este staff eu acho que o Senar tem sido sempre de oportunidade, é mais uma oportunidade porque nós sabemos que somos muito fortes infelizmente as circunstâncias as adversidades os problemas, as lesões o dia-a-dia às vezes fragiliza-nos um pouco e tira-nos oportunidade depois nos jogos a gente não conseguir agarrar as vitórias ou o maior número de pontos por isso nós temos esse sentimento entre nós nós temos esse sentimento que poderíamos ter mais duas, três, quatro vitórias fora certamente porque preparámos para isso jogámos para isso e as circunstâncias é que acabaram por ser adversas mas ao longo de uma temporada há momentos também para tentar eliminar que essas circunstâncias continuem a acontecer e este é o momento para isso é o momento de esperemos que os próximos os próximos cinco meses sejam daqui até o final até maio que sejam momentos que essas circunstâncias quer do ponto de vista coletivo quer do ponto de vista individual do jogador que acabem por ser melhoradas algumas até eliminadas outras substituídas para que a gente tenha sempre o grupo todo disponível para que a gente prepare-se cada vez mais e para que a gente termine como terminámos a temporada passada com uma energia extremamente positiva felizes realizados e a dar passos muito firmes e consistentes para o futuro do projeto Estrela Ministro, falou há pouco que esteja caminhada tinha que ter algumas dificuldades uma delas foi várias razões ao mesmo tempo chegou a ter mais de 10 jogadores lesionados um deles que se versou na semana passada ao seu lado que é o Pedro Mendes nesse contexto falou com ele já lá não pode jogar amanhã mas de outros jogadores que estão impedidos espero que alguém possa recuperar o tempo sim nós temos alguns jogadores que poderão dar o seu contributo que já estavam num processo de retorno como é o caso do Aloysio o caso do Regis o resto o próprio Gustavo está num processo assim como o Pedro de ganhar confiança de ganhar consistência de elevar cada vez mais e voltar àquilo que eles sempre foram jogadores de grande qualidade e já deram nesta curta utilização já deram indicadores disso deixando-nos felizes mas nós acho que eu como treinador tenho que olhar sempre para o todo para todos os jogadores e tentar tirar o melhor de todos porque como falámos aqui as circunstâncias são únicas não é? em relação a todas as equipas da Liga nós somos certamente o único caso de clube que está a dar os primeiros passos está a resgatar a estabilidade está a resgatar a estruturação os alicerces os pilares da sustentabilidade está a construir até em alguns casos tudo o resto são equipas que regressam que o Moreirense e o Farense regressaram à primeira Liga depois de recentemente terem estado lá todas as outras equipas estão estáveis a todos os níveis a todos os níveis estrutural diretivo social a todos os níveis são equipas estáveis nós somos uma equipa que procuramos isso todos em conjunto com a nossa administração com os nossos adeptos com o nosso staff diariamente e acredito que todos juntos nós vamos conseguir fazer mais e melhor a curto, médio e longo prazo Falaram das ausências neste caso por boas razões no seu caso se calhar não veio por boas razões o Gaspar e o Keliano estão a câmbio jogam segunda-feira com o Angeli perguntavam-lhe o que é que lhes disse antes deles partirem e também o que é que esperam da participação sim o Gaspar e o Keliano são dois jogadores que nós que nós confiámos naquilo que foi a tomada de ação deles de virem para cá eles confiaram em nós e desenvolvemos um trabalho muito bom principalmente o Gaspar que já está connosco há muito tempo e aquilo que nós queremos é que eles sejam felizes e que eles também nos façam felizes no caso do Gaspar já nos já nos já nos ajudou muito ao longo deste período que está connosco continua num processo de crescimento desejei-lhes boa sorte que tudo corra bem que sejam que se realizem consigam realmente fazer fazer história mas que acima de tudo aproveitem para crescer porque eles estão nesse processo tanto um como o outro aliás estamos todos acho que todos enquanto seres humanos estamos enquanto temos vida e o jogador enquanto tem capacidade para jogar estamos sempre num processo de crescimento seja a nível físico técnico tático mental seja a que nível for está sempre se a perspectiva for da oportunidade sempre estamos sempre nesse processo de crescimento e eles em particular acho que disputaram uma competição internacional que envolve todos os países de um continente como a África acho que é extremamente positivo para eles o que aliá ainda numa idade mais tenra mas acredito que vivenciar isso também lhe aporta maturidade é isso que nós queremos que eles sejam felizes passamos então agora ao Pedro começava pelo aquilo que é novidade até para nós no teu regresso a Portugal estreaste oficialmente pelo Estrela no último jogo em casa ao fim de 19 meses de paragem obviamente que no Estrela já tinhas voltado e tinhas feito jogos estranhos mas oficialmente não cometias há 9 meses desde o último jogo no Montpellier pergunto também qual é a sensação de voltar ao fim de tanto tempo tendo em conta que é um bocado uma travessia um sofrimento ver os peitos a competir nós estamos a recuperar como é que foi também poder voltar na verdade foi ou seja lá está concordando com as suas palavras foi uma travessia uma travessia do deserto mas o facto de poder voltar a jogar foi uma foi uma recompensa enorme porque só eu sei aquilo que passei para poder chegar onde cheguei não vou mentir que por vezes passou-me pela cabeça não digo parar a minha carreira mas por vezes hesitei por vezes duvidei porque lá está não havia resultados positivos à minha frente mas foi um teste de superação também e o facto de poder ter voltado aos relevados e poder estar a competir que era aquilo que eu mais queria foi um objetivo cumprido agora o mais difícil é a consistência e continuar a manter-me com a mesma regularidade que é o mais difícil em alto nível qual foi o sentimento finalmente da vestida que avisou a gestão em termos oficiais quando só veste que ia se atituar quando entraste em quebra o que é que sentiste? não vou mentir estava um pouco ansioso e até receoso até mesmo por mim por mim mesmo porque como foi tanto tempo sem jogar eu não sabia qual era a resposta que poderia dar mas eu já tive a oportunidade de partilhar também com o Míster que foi graças ao grupo também que a resposta foi positiva porque desde o primeiro momento em que em que cheguei aqui a este balneário e a este grupo eu fui acolhido de uma forma que parecia que já estava cá há alguns anos parecia que eu não subi de visão com o Estrela mas parecia que eu tinha feito parte desse desse feito histórico então foi também graças ao grupo que que me ajudou e que e que consegui dar uma boa resposta dentro de campo tu saíste 10, 11 anos neste regresso e apesar de só ter jogado agora como é que como é que vês o campeonato português em termos qualitativos achas que houve um salto muito grande ou ainda há muito muito para fazer para chegarmos a realidades como a francesa não olha sinceramente eu fiquei extremamente surpreendido lembro-me na altura quando quando surgiu o interesse do Estrela eu estava a ver o jogo do Benfica com o Estrela e surpreendeu-me muito pela positiva para quem não conhece a realidade do Estrela e achavam que que eu iria chegar que iria ser titular indiscutível por causa da minha carreira por causa disso por causa daquilo e na verdade quando cheguei aqui para o meu bem porque isto também me faz evoluir e progredir eu vi que não iria ser fácil que ninguém me iria dar a camisola número 5 que iria ser titular todos os jogos porque existe um um grande nível aqui neste grupo e e para quem não conhece eu já estive em França qualquer jogador que está no Estrela da Amadora pode jogar no Campeonato Francês óbvio que tirando os grandes mas com o processo normal e a progressão normal qualquer um jogador daqui pode integrar na Liga ou em qualquer campeonato de topo que é que é que é que é que é Vamos lá.